O meu amigo eu vou respeitar O meu amigo eu vou respeitar Não pode bater, não pode morder Não pode beliscar Tem que fazer carinho, tem que dar um abraço E tem que ajudar O meu amigo eu vou respeitar O meu amigo eu vou respeitar Não pode bater, não pode morder Não pode beliscar Tem que fazer carinho, tem que dar um abraço E tem que ajudar E tem que fazer carinho, tem que dar um abraço E tem que fazer carinho, tem que fazer carinho